o rapaziada sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que nós vamos estar aqui fazendo cananeia rapaziada fala aqui rapaziada o que você vai pegar hoje um bebê bebê tubarão rapaziada ó estamos entrando aqui agora na valsa vamos ver se a gente consegue pegar um roubalivre para vocês viu rapaziada nesse primeiro vídeo aqui que vai ter vários se deus quiser nesse primeiro vídeo vamos tentar fazer uma pescaria de praia em cananeia e uma noturna aqui nos pires de cananeia que os caras falam que bate muito roubado no gigretti vou vir aqui mostrar para vocês no detalhe aí a balsa de cananeia um sim Que legal! Vai capitão! Vai capitão! Vai capitão! Vai capitão! Chegamos rapaziada! Atravessamos o trem e tudo ai! E estamos chegando! Estamos chegando para pegar o que Fih? Peixe bonito! Peixe! Bebê tubarão! Bebê tubarão no Gabriel! Bebê tubarão no Gabriel? Isso ai! Vamos ver se está com o bebé tubarão! O Gabriel falou a semana inteira desse bebé tubarão! Compramos ali uns gig head aqui! Eu vou mostrar para vocês depois! Temos uma lojinha! Tem uma lojinha! Tem uma lojinha! Tem uma lojinha de um carinha top aqui de Cananeia! Depois vou deixar o Instagram dele para vocês ai! Carinha de gente boa! Não foi patrocinado não! Mas carinha de gente boa que peça direto aqui em Cananeia! Dão algumas dicas para mim! Então vou deixar o arroba dele ai! Para vocês seguirem ele no Instagram! Chique demais! Passeada! Chegamos aqui na praia de Cananeia! Rapaz virou um... Uma neblina né amor? Uma neblina! Parece que parecendo chuva e não é chuva rapaz! Olha lá! Fechou o tempo! O Gabrielzinho está querendo vir de qualquer jeito! Não ficar no carro! Tem aqui o palmentinho aqui ó! Netuno 1000! Marinha 17 livros! Tem um jump jig! Vou bater aqui para ver! Só para bater mesmo! Mas é muito difícil pegar alguma coisa! Francine vai bater ali também! Vai bater com o Lulinha! Aqui na praia de Cananeia! Pescaram na praia! Na praia mesmo! Nunca tive sorte! Já pescamos duas vezes! Nunca peguei nada! Nem betara! Nada! Mas vou tentar aqui! Vou colocar a câmera na cabeça! Bater aqui para ver se sai alguma coisa! E mostro para vocês se sai! Fechou rapaziada? Vamos que vamos! Pega o peixe! Cuidado! Água vindo! Corre! 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 Vou ver! Ele acha bom! Te próximo! Tem um poco tempo! Tchau tchau! 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 Vamos lá. E aí, rapaziada, essa é a lulinha que eu falei pra vocês, ó. Não sei se estão aparecendo bem na imagem aí, ó. Essa aqui é a lulinha. E eu vou tentar fazer um esqueminha aqui. Fazer um esqueminha aqui, fazer ver se eu consigo, que é um esqueminha de pescar sem arremessar. Você pesca na segunda onda ali, ó. Vamos ver se eu consigo. Se eu consigo pescar e mostrar pra vocês. Você pesca sem precisar arremessar. Você entra num ponto bom aqui, ó. Aqui mesmo já é um ponto bom. Nossa, mas deu um puxão. Deu um puxão, ó. Puxou bonito. E aí, rapaziada, ó. O pessoal lá da pousada indicou pra gente aqui, rapaziada, ó. Pegou uma estradinha que chegava num lugarzinho bom aqui de pescar, no sítio Cardoso, ó. O carro ficou aqui, ó. Tão descendo agora. E olha que lugarzinho, rapaziada. Tem uns calhados ali. Olha o Gabrielzinho descendo aqui com a cancinha. Eu vou bater um gig head de seis gramas ali agora. Pode soltar ele que desce, amor. Pode soltar ele, amor. Não vai, amor. Ele não consegue apoiar depois. Dá a mão. Vai. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, rapaziada, ó. É, rapaziada, ó. Gig head de seis gramas. Camarãozinho aí de, eu acho que sete centímetros. Sete e meio no máximo. E aí, aonde nós vamos bater lá, rapaziada. Chega aqui, mano. Vamos ver se nós pegamos o meu primeiro robalo, rapaziada. E aí, aonde nós vamos bater lá. 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 Fazer lá o seguinte, hein. Batemos, batemos, batemos isso aqui, rapaziada. Nada. Ali dentro tem um corguinho, como vocês podem ver aí. Eu fui ali e bati também, mas tá só em rosco de fundo. E ali tem peixe batendo dentro daquele círculo ali, rapaziada. Olha, nada. Enquanto tá muito vento e meio frio pro Gabriel. Vamos lá pra pousada, dar um banheiro agora, dar um cochilado e vamos bater lá nos piros da pousada agora, ver se pega alguma coisa. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 aqui. Vou tentar o primeiro arremesso de um jump jig, rapazinha. Ó. Coloquei um suporte hook aqui em cima e outro embaixo. Vou tentar primeiro nele, que já tava no anzol. Depois eu troco e coloco o jig head. Vou tentar nele primeiro pra ver o que dá. Se não enrosca. Oi. É. Eu lizo, lizo aqui, ó. Entendeu? Eu lizo. Eu lizo. Eu lizo. Eu lizo aqui. Eu lizo aqui. Eu lizo aqui. Eu lizo aqui. Você tá doido, bicho. Tá feio. Vento tingelado, ó. Saiu da água mesmo. Muito vento, peixe nada. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E aí, rapaziada, ó. Um, dois, três. Meio da pista. Tacou fora da isca. ó e cortou caraca velho a nossa que merda que eu fiz agora hein derrubei a chave do carro aqui dentro